Isso aí. Próxima? Vamos, próxima é... Se fiquei? Pode ser. Por culpa do amor, você e eu podemos namorar, não é isso? Pode ser? Uhum. Se fiquei esperando o meu amor passar, já me basta que então eu não sabia amar. E me via perdido e vivendo em erros, sem querer me machucar de novo, por culpa do amor. Mas você e eu podemos namorar, que era simples, vamos fortes. Quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu. Quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu. Sem rimar, romã, com travesseiro. Quero a minha nação soberana, com espaço, nobreza e descanso. Se fiquei esperando o meu amor passar, já me basta que estava então longe de sereno. E fiquei tanto tempo duvidando de mim. Por fazer amor e fazer sentido, começo a ficar livre. Sempre espero, acho que sim. De olhos fechados não me vejo e você sorriu pra mim. O bem de Deus, retirai os pecados do mundo. Em divindade de nós, por meio de Deus. Retirai os pecados do mundo. Em divindade de nós, por meio de Deus. Retirai os pecados do mundo. Retirai os pecados do mundo. Oh, 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 oh